A Barenbrugui apresenta No Campo com Inovação. Viemos até Mojoí dos Campos, no estado do Pará, para entender a importância da utilização de braquiárias híbridas no consórcio com milho para aumentar a produtividade no sistema integrado. Vamos nessa? Um dos principais fatores que a gente vê no uso da braquiária é a questão da palhada para poder a gente antecipar o nosso plantio do soja. A gente consegue manter uma umidade melhor no solo para poder a gente estar iniciando esse plantio. Essa área onde a gente está aqui, depois do dia do plantado, teve 16 dias sem chuva. E mesmo assim, manteve umidade no solo, a planta se desenvolveu normal e veio sem falhas. Um dos fatores também muito importantes é a questão do controle das plantas daninhas. A gente consegue um controle mais fácil com a braquiária porque a gente controla a duta e a braquiária não deixa que a sementeira venha no meio. Enquanto onde você não tem a braquiária, você tem um custo maior com a aplicação de defensivo. Na utilização da braquiária, você reduz esse custo. Um dos fatores importantes da braquiária também é a questão da reciclagem dos nutrientes. Aqui é uma área que a gente já vem há uns 15 anos com plantio direto. Só que a gente trabalhou com os calificadores aqui há 8 anos e desde isso, todo o tempo, só o calcário superficial. E essa braquiária vai ajudar a levar o cálcio para o fundo, melhorando o perfil do nosso solo. Também a gente fez algumas análises de perfil do solo e a gente identificou que tem alguns nutrientes que estão lixiviando no solo, principalmente o enxufre. E com esse trabalho que a gente vem fazendo com milho, safrinha, braquiária, a gente consegue que a raiz do nosso soja entre mais no perfil do solo e poder buscar esses nutrientes que estão abaixo dos 20 centímetros. E a própria braquiária faz esse ciclo nutriente e traz uma parte desses nutrientes novamente para cima, para ficar disponível para a cultura principal nossa aqui, que é soja e milho. A diferença que a gente viu entre o mulato 2 e a braquiária usiense é que a questão do sistema radicular é muito mais agressivo, mais profundo. O diâmetro da raiz é bem superior à usiense. O volume de raízes também por planta é superior. A gente vê que o mulato 2 tem uma capacidade maior de descompactação do solo do que as demais usiense. Hoje a gente recomendaria a semente da Bariburg para o motivo da qualidade de germinação que a gente tem, a segurança da questão da germinação que a gente tem todos esses anos que a gente já vem trabalhando com ela. Uma semente limpa, pura também, sem mistura de nenhuma planta daninha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.